Uma pergunta que realmente necessária para os tempos de hoje, estamos vivendo momentos difíceis, complexos, momentos da pandemia, momentos de dificuldades. E a pergunta é, qual era a principal força de São José? Aqui temos que entender o que significa força, porque São José é o santo da humildade por excelência. José, ele que era de uma família de reis, ele era da dinastia do rei Davi, ele era da família real do rei Davi, já expliquei em outros momentos como ele deixou Belém, que era a cidade do rei Davi, e se transferiu para Nazaré, perseguido pelo rei Herodes, que perseguia a família de Davi. Então São José era uma pessoa de uma grande humildade, um homem de grande humildade, que veio para Galiléia, uma cidade pequena como Nazaré, a trabalhar como tectós, como artesão. Por isso São José, ele vivia já numa grande humildade e simplicidade. Eu penso que aqui é a força de São José, porque São José, que deixou Belém, se humilhou com a perseguição do rei Herodes, e veio morar numa cidade agrícola como Nazaré, ia trabalhar na cidade de São José, levando seu filho Jesus, ele viveu esta quenosis, esta humildade. Por isso que, para mim, a força de São José é realmente a sua humildade, que o fez realmente homem que escutava a Palavra de Deus com humildade. Porque ele era como São Lucas, o chama, e chama também os pastores, Zacarias, Isabel, eram todos anauim, eram pobres. E por isso que Deus se abaixa e usa instrumentos simples, humildes e pobres, para fazer a sua obra. Por isso, São José é um grande exemplo nesses nossos tempos de pandemia. O Papa Francisco nos indica São José durante o ano da pandemia e declarou, chamou o ano Josefino, um ano dedicado a São José com a carta apostólica Patriscord. Por quê? Nesses tempos difíceis, aonde a ciência não nos dá muitas respostas, aonde vivemos momentos difíceis de não sabermos o que irá acontecer, o melhor e a única forma para entender é na humildade, a humildade nos serve. E São José nos ensina isto, ele nos ensina que na frente, em frente à vontade de Deus, com a vontade de Deus, é a humildade do se abaixar, do ouvir, do se entregar. Por isso, ele é um grande modelo para a economia, nesses tempos difíceis. Ele nos ensina que a economia tem que ser a serviço do homem, em trabalhador. É o tempo de sermos mais humanos e solidários. com quem Jesus aprendeu aquelas parábolas da solidariedade, da atenção para com os pobres. Vendo José simples, não porque ele nasceu na simplicidade, atenção, São José vinha da família de Davi, ele se abaixou, ele se humilhou. E hoje é o tempo de nos humilharmos, tratarmos todos com mais igualdade. O vírus não escolhe nem rico nem pobre. Ele não. Vivemos um tempo onde nós vivemos e sabemos que a única forma é a solidariedade, a humildade. Vivemos o espírito de família. nos abrirmos aos outros com mais humildade, agradecendo o que temos. E São José é o pai que ensina Jesus a gratuidade do agradecer, do bem dizer a Deus. Por isso, vamos olhar São José com esta força, vivendo com ele este exemplo. Eu digo sempre que é o tempo de nos abaixarmos e vivermos a nossa fé na operosidade de São José.